Quem ainda não declarou o imposto de renda deve ficar atento. O prazo acaba no próximo dia 30. O documento pode ser entregue via computador, celular e tablets. Segundo a Receita Federal, a região da Baixada Santista já enviou mais de 160 declarações. A expectativa do Leão é receber mais de 370 mil declarações.